A batalha é 30 segundos, 50 segundos, eu vou puxar o 30 do primeiro round e aí vocês puxam do segundo, eu vou estrapalhado. A batalha é o meu caso, é tradicional. Bastalha da Lencastro, dois MC não põe, o que vocês querem ver? SORGUE! Bastalha da Lencastro, dois MC não põe, o que vocês vão ver? SORGUE! UAU! 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 Demorou, demorou, vai assim, 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 vai assim. Cê tá ligado que eu passo, aperto até o sino, esse aqui é o pulo grudo, vai esconder o seu escondidinho. Cê tá ligado que eu chego na parada, fazendo rima boa, também tendo na elevada. Nos nunca acabo, nesse pro, faço xilique, eu sempre acompanho, eu faço essa dite, fazendo rap e eu sou das antigas. Então vem com tudo, mano, porque aqui eu não brinco na esportiva. Só mato o MC que não tem a rima calibrada, minha rima é calibre parceiro, ela é quebrada. É quebrada, é a essência que eu levo faz tempo, e com a batalha com MC eu não vou perder meu tempo. E eu já chego na ONU, segundo o português, é oposição, tu não vai perder teu tempo. Aliás, te mostro na sessão, tu vai ganhar é seu tempo, porque o culto representa irmão. Você sabota, mas vou te mandar sua rima agora, eu vou auto-sabotar. Você nunca sabe, vai ser um sabotagem, você nunca vai calar o índiculo de verdade. Porque a sua rima, ela não manda nada, só tem, cê sabe, ideia errada. Começou na gatação, que ideia é essa? Tu tá envergonhando, sabe, a plateia. Mano, nem deveria vir aqui, porque ideia você não manja, só manda ideia ruim. Essa aqui é a minha rima. Bom, antes de começar o round aí, não é nada. Aqui é só assassino, que não deixa a rastro, o que acontece aqui? Batalha da Lencastro! Aqui é só assassino, que não deixa a rastro, o que acontece aqui? Batalha da Lencastro! Uou, 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 uou! Até parece, que agora vai chover, e sua derrota, cê sabe, aqui vai derreter. Porque meu mano, você não manda nada, quer falar de mim, mas sua rima é desqualificada. Tu tá se achando muito afinal, mas aqui você não tem informação legal. Então eu chego, cê sabe, na disposição. Hoje eu vou falar também, de machismo, meu irmão. Porque, não sei se você sabe a levada, na batalha tá faltando representatividade. Camarada, não vejo muita mina colar, mas é porque, atitudes como a sua Oxará. Porque, você, não manda nada, então com o Edas Vim, vamos respeitar, camarada. Mata ele, mata ele, mata ele, ou vai morrer, ou vai matar, ou vai morrer, 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 Eu quero ver, eu quero ver, sangue, não deu pra entender, sangue. Eu faço rap, não mexo com bruxaria e magia, não tá vendo mina, cê tá com niopia. Pô, tá tirando um tanto de mina aqui, só representa e faz um belo free. Meu mano, parceiro, cê vai passar vergonha, tá passando vergonha, igual os caras fumando lagonha. Cê entendeu, parceiro, larga de cilada, é rima boa, certeza é a alameda quebrada. Isso que eu faço, parceiro, pode pá, é rima diferente que é, dá ponte pra lá. Cê entendeu, meu mano, porque eu represento o que é lugar, disposição cê sabe eu tenho pra trocar. E cê sabe que você nunca incomoda, se for falar é um bom lugar e é essência que vem sabota. Tchau. Tchau.